Olá, seja bem-vindo às atividades do nosso super mês de catequese. Eu sou o Helder, além de autor da área da catequese, eu sou editor da área de teologia da Editora Vozes e sou professor e coordenador do curso de teologia da Universidade São Francisco. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a fé professada e a fé vivida e como que esse movimento entre a fé professada e a fé vivida nos ajuda na construção de um catequizando como sujeito eclesial. As reflexões sobre iniciação à vida cristã, elas nos ajudam muito a entender que os processos de iniciação ou os processos catequéticos eles são muito mais do que uma preparação para receber o sacramento. Eles são uma preparação para que o catequizando assuma uma vida cristã, para que o catequizando entenda o que é ser cristão no seu dia a dia. E alguém pode falar assim, mas o Helder, então a catequese de iniciação à vida cristã ela desvaloriza o sacramento de maneira alguma. Nós vamos nos preparar para o sacramento. Porém, a vida cristã ela não se completa quando nós recebemos o sacramento. Mas o sacramento ele demarca um momento celebrativo, vivencial, onde nós assumimos a graça de Deus para nos tornarmos cristãos no nosso dia a dia. Então vamos pensar. A grande questão que hoje nós queremos conversar aqui é sobre o como transformar aquela fé professada, aquela fé que nós aprendemos e assumimos nos processos catequéticos em uma fé vivida. Quando a gente consegue fazer isso, levar para o nosso dia a dia aquilo que nós acreditamos, nós nos construímos como sujeito eclesial. Para dar um exemplo, a ideia seria quanto mais eu vou me construindo como um cristão no meu dia a dia, mais maduro na fé eu vou me mostrando. É mais ou menos assim. Muitos que nos acompanham podem ter crianças em casa, ou nós todos já fomos crianças um dia. Quando que o pai, a mãe, a família confiam em deixar o filho, a filha ou a criança sozinha em casa? Quando percebe que aquela criança tem uma certa maturidade. Quando ela não vai pela sua imaturidade colocar a sua própria vida ou a sua própria segurança em risco. Mas às vezes a gente pode ter um adolescente ou um jovem, e a gente fala assim, aquele adolescente ou aquele jovem, se não tem a supervisão de um adulto, parece que ele sai da rotina, ele faz as coisas de acordo com o desejo dele. Então é mais ou menos aquela coisa assim. Fala, tem que estudar, tem que ajudar a lavar a louça, mas se não tem um adulto na casa, o jovem fica dormindo o tempo todo. Isso significa que aquele jovem, aquela criança, ainda não cresceu na maturidade. Ele ainda não assumiu um comportamento tendo como base os seus próprios critérios. Ou melhor, ele acaba assumindo um comportamento pela fiscalização das outras pessoas, e não porque ele acredita. Então, quando que nós amadurecemos na nossa fé? Nós amadurecemos na fé de acordo com o processo de internalizar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da comunidade cristã. Então, quanto mais nós nos guiamos pelos critérios que nós internalizamos, mais nós nos tornamos maduros na fé, ou mais nós nos tornamos sujeitos da nossa própria fé. De onde que vem essa ideia de sujeito? Essa ideia de sujeito eclesial, ela vem muito a partir dos documentos da CNBB, que não necessariamente falam de catequese, mas que servem muito para entendermos os processos catequéticos. E os documentos da CNBB vão entender que o leigo, ou aqueles que fazem parte do laicato, são chamados para viverem como sujeitos eclesiais. Então, o sujeito eclesial é aquele que assume o seu papel dentro da comunidade. É aquele que não se limita a viver como um anônimo no meio da multidão. Sabe aquela pessoa que vai na missa, senta lá no banco da igreja, mas ninguém sabe quem é, ninguém sabe o quanto participa. O sujeito é aquele que sai do anonimato, aquele que faz parte ativamente da comunidade. Mas para ajudar a gente a conversar sobre isso, sobre o que é o sujeito eclesial, nós vamos trazer o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, existem três tipos de pessoas que se relacionam com Jesus. Jesus, às vezes, se relaciona com a multidão, às vezes, se relaciona com os discípulos, e, às vezes, se relaciona com aquilo que no Evangelho Mateus chama de os doze, ou que em outros Evangelhos vão chamar de apóstolos. E com cada um desses tipos, Jesus tem uma relação diferente. Então, a multidão, os discípulos e os doze. Como que é a relação de Jesus com a multidão? A multidão é aquela que vai atrás de Jesus de maneira esporádica. A multidão, ninguém sabe quem é. Nós não sabemos o nome das pessoas que fazem parte da multidão. Então, a multidão vai atrás de Jesus porque precisa de um milagre, vai atrás de Jesus porque precisa de pão, ou vai atrás de Jesus porque precisa de algum ensinamento. E tudo isso é muito legítimo. Aqui nós não estamos querendo falar que a multidão está errada. Afinal, cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe o que precisa nessa relação com a pessoa de Jesus. Mas o importante é percebermos que ali no Evangelho de Mateus, há esse grupo de pessoas que formam a multidão que não têm uma relação mais profunda ou mais estreita com a pessoa de Jesus. Eles vão até Jesus e depois, no final do evento, do acontecimento, do ensinamento, eles voltam para casa, voltam para as suas vidas. Se a gente pegar esse tipo, que é a multidão, e se nós trouxermos para a nossa realidade atual, eclesial, nós podemos dizer que a multidão é formada atualmente por aqueles que têm uma participação eventual. O que é essa participação eventual? É a participação daquele que não necessariamente tem um vínculo comunitário, mas vai à igreja de acordo com as suas necessidades. Então pode ser aquele que vai numa missa de domingo, mas que não tem uma participação comunitária. Pode ser aquele que vai atrás de um atendimento paroquial ou vai para receber um sacramento. Então quando nasce alguém na família, leva para ser batizado. Quando está na idade da catequese, vai para a catequese, recebe o sacramento, mas quando termina esse processo catequético com o sacramento, ele acaba voltando para casa. Ele não tem uma participação comunitária. A participação da multidão é como se fosse uma participação de supermercado. A gente não tem uma fidelidade ao supermercado. Como que a gente faz quando a gente precisa de um produto? Geralmente a gente vai no supermercado que vende a um preço mais interessante. O que nos interessa é o produto. Então se a gente precisa comprar um pacote de sabão em pó, a gente não vai pagar mais caro em um determinado supermercado, se no outro, que às vezes está numa mesma distância, ou oferece o mesmo serviço, o pacote está mais barato. Então esse é o relacionamento da multidão com Jesus. É o relacionamento daqueles que vão à igreja, mas não se sentem igreja. Eles vão à igreja, mas não são igreja. Não se sentem parte da comunidade eclesial. O segundo grupo que se relaciona com Jesus é o grupo dos discípulos. Com esse grupo, Jesus tem uma relação mais estreita. Esse grupo recebe os ensinamentos de Jesus de uma maneira mais personalizada. Vocês já ouviram nos evangelhos, às vezes, os discípulos chegando a Jesus e falando Mestre, explica-nos aquela parábola? Por que será que eles pedem para Jesus explicar a parábola? É porque eles querem se aprofundar na relação com Jesus. Então os discípulos têm uma vida cotidiana com Jesus. Eles caminham com Jesus. Eles participam do projeto de Jesus. E esses discípulos, vez ou outra, são enviados para a missão. Então esses discípulos são aqueles 72 que às vezes são enviados. E Jesus manda que ensinem, que expulsem demônios, que curem os doentes. Então os discípulos são continuadores da missão de Jesus. Nós podemos falar, dentro da nossa conversa de hoje, que os discípulos se aproximam daqueles que nós chamamos de sujeitos eclesiais. Então os discípulos, além de terem uma relação estreita com a pessoa de Jesus, eles se sentem parte e são continuadores. Quem são os discípulos no mundo atual? São aqueles que se sentem sujeito eclesial. Então o sujeito eclesial é aquele que não se limita a ir à comunidade. Mas é aquele que se sente parte da comunidade. É aquele que assume o seu papel dentro da comunidade, mesmo que esse papel tenha os seus limites. A gente sabe que, muitas vezes, nós não temos um papel dentro da comunidade da forma como gostaríamos de ter. Mas a consciência de que somos parte da comunidade já nos traz essa ideia de sermos entendidos como sujeito eclesial. Então o sujeito eclesial é aquele que tem consciência da sua fé. É aquele que tem consciência do seu papel comunitário. E mais ainda, é aquele que se sente lá na sociedade um continuador da fé cristã. E por que ele é continuador? Porque ele vai ficar a todo momento falando de Jesus ou das coisas da igreja? Não. É porque ele vai assumir uma vida que busque ser coerente com aquilo que ele acredita. Tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis que é muito interessante. Dizem que São Francisco, um certo dia, falou Anuncie o evangelho sempre. Se for preciso, use as palavras. O que Francisco estava querendo dizer com isso? É que os nossos gestos, a nossa atitude, também é uma multiplicadora do evangelho. Também é um instrumento do anúncio do evangelho. A outra categoria, outro tipo de pessoa que se relaciona com Jesus lá no evangelho de Mateus são os doze ou os apóstolos. Esses, mais do que os discípulos que caminham com Jesus, eles são lideranças comunitárias. Então, nós temos que entender que os doze, em um determinado momento, eles também são discípulos. Eles aprendem com Jesus, mas após a morte e ressurreição de Jesus, a função dos doze é serem multiplicadores de comunidades cristãs. Dentro da história do cristianismo, a figura do apostolado, ou a figura dos apóstolos, foi relacionada à tradição episcopal. Então, nós dizemos que os continuadores da tradição apostólica são os bispos, porque são aqueles que são os responsáveis por multiplicarem as comunidades cristãs. Então, o bispo, como magistério, ele tem a função de manter os ensinamentos do evangelho e de trazer esses ensinamentos para os dias atuais. Mas, dentro do espírito do evangelho de Mateus, nós podemos falar que os doze são aqueles que são lideranças, são aqueles que são continuadores dessa mensagem de Jesus. Quando nós falamos que o processo catequético atual tem por objetivo construir um catequizando que se torna sujeito eclesial, nós estamos dizendo que o que nós queremos com todo o processo catequético é construir alguém maduro na sua fé. É construir alguém que tenha uma relação com Jesus tão estreita que ele consegue, a partir daquela relação, estabelecer os critérios. Claro, sempre dialogando com a tradição bíblica, com a tradição eclesial, mas construir os critérios para a sua ação cristã lá no mundo, lá na sociedade. Então, quando o sujeito cristão se constrói, ele sabe como ele deve viver, ele sabe o que ele deve fazer e ele sabe qual é o seu papel, tanto na comunidade como na sociedade. Na comunidade, fazendo parte das pastorais, fazendo parte dos serviços eclesiais, né? Então, o sujeito cristão pode se tornar também um catequista, ou um agente da pastoral da liturgia, ou um agente da pastoral social, ou faz parte de grupos e movimentos de apostolado, como os vicentinos, e tantos outros grupos que a gente conhece, né? Mas ele também entende que ele é cristão, esse sujeito eclesial é um cristão lá na sociedade. Para quem se interessa por essa discussão, inclusive sobre o evangelho de Mateus, a minha sugestão, a minha indicação, é o livro Escolhendo Jesus, que eu escrevi junto com a Aline, com o padre Antônio e o padre Elias. O meu capítulo nesse livro é justamente sobre o sujeito eclesial. A gente aqui está falando dos jovens, mas o que eu falo aqui no livro é do jovem como sujeito eclesial. Então, quando a gente fala da evangelização dos jovens, ou do trabalho da pastoral juvenil, o que nós queremos é criar jovens maduros na sua fé. Também, outra dica que eu dou é do livro de Catequese de Perseverança, Perseverando com Jesus. A gente sabe que a catequese com os adolescentes ainda é um desafio, né? É porque é um período onde aqueles adolescentes estão saindo da catequese eucarística e a gente fala, não, a catequese tem que ser permanente, ela tem que ser um itinerário permanente. Só que como que a gente faz para trabalhar com esses jovens? E aqui, no Perseverando com Jesus, eu trago alguns roteiros que servem para esse trabalho de catequese com adolescentes. É um livro também que dá muitas dicas para quem trabalha com pastoral escolar. Nesse mês, que é o mês dedicado às vocações, e nós falamos, sobretudo aqui, da vocação do catequista, da catequista, né? Deixo o meu agradecimento e o meu abraço a todos vocês, catequistas, que assumem com tanto empenho a missão de iniciar novos cristãos na fé. Nunca percam a esperança, nunca percam esse ânimo de trabalhar construindo pessoas maduras na fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê muita luz, muita fé nesse trabalho pastoral. O meu agradecimento também à editora Vozes pelo convite de estar aqui com vocês, e desejo que todos tenham um ótimo super mês da catequese. Um abraço! Obrigado! 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 Obrigado!